Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, começando esse vídeo aqui, primeiramente falando que a gente vai jogar de Pala Healer, que é uma classe, na verdade, de Paladino DPS eu até entendo um pouco, mas com relação a Healer, eu não entendo nada, véi. Eu não sei como é que esse boneco bate e cura ao mesmo tempo, e a gente vai descobrir isso nesse vídeo aqui. Muita gente me pediu pra fazer o vídeo de Paladino na cura, é... eu, manos, confesso pra vocês que eu não sei nada, eu coloquei as skills aqui mais ou menos na ordem que eu acredito que vai funcionar. Deixa eu ver se só tá no mítico. Tá no mítico, mas morro, os caras vão entrar aqui, eles tão sumonando um por um lá. E enquanto isso, guys, eu vou falar pra vocês que eu baguncei todo o meu set de DPS, eu criei um novo set aqui, ó. Se você clicar aqui, você consegue fazer novos equipamentos, né? Você deixa o preset. Então eu tinha alguns itens na bag e eu acabei utilizando pra poder colocar no Paladino, que eles davam uma certa melhora. Meu item level caiu, né? Ele é 471, como DPS, mas aí com os itens melhorados pra ele, ele caiu um pouco. A gente tá com o mesmo shield, eu e o... eu e o tanque. Mano, não sei. Cara, real, não sei como é que vai ser isso aqui. Eu tô juntando minhas últimas forças do dia de hoje pra poder gravar esse vídeo pra vocês, porque a gente fez uma live excelente aqui no YouTube. Deu alguns problemas de FPS e tudo, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou. Valeu, manos. E como eu sei que amanhã cedo, ou seja, hoje cedo, vai ser complicado pra eu gravar esse vídeo pra vocês, então já vou deixar ele pronto e amanhã a gente só edita o que precisa editar, faz a thumb, posta e meio-dia vocês vão estar assistindo o novo vídeo aqui no canal, beleza? Vamos dar... Ah, tô achando que eu sou o líder da party, véi. Eu não tenho buffs pra dar nos caras, eu acho, né? Eu não gosto de gente que pergunta se a gente tá ready no começo do... Eu acho... Que dá o pulso, hein? Dá pul. Mas, manos, é uma pedrinha 4, eu acho, Mansão Capelo. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso aqui. Eu não sei em quem que eu coloco o foco, mano. Eu vou colocar o foco em mim mesmo, né? Eu vou curar o tanque. Vou ver se eu consigo... Bater junto. O cara tá com medo de puxar, é isso? Meu Deus, é ele. Bate. Já bate nesse... Dá uma asa aqui. O cara não tira da sanguínea. Aí gostei de ver. Mano, cura muito, véi. Ele batendo mesmo. Caralho, que coisa engraçada, mano. Caraca, o que que... Nem fudendo. Aí eu dou uma curinha de boa. Acho que vai ser fora do tempo isso aqui, porque o cara aparentemente tá meio perdido, velho. Mas não tem importância não. Toda vez que eu dou um julgamento, ele cura, mano. Não sei se é o Trade que faz isso de Azerita. Mas, mano, que delícia. O foda é que as skills de bater demoram um pouquinho, né? Pra ceder delas. Será que eu tô esquecendo de puxar alguma skill pra barra? Só confirmar aqui. Então, aparentemente, tá tudo certo. Tudo certo. Dá um choque sagrado aqui nesse cara pra eu poder dar uma levantada na vida. O cara curou mais que eu, mas... Não sei. Eu deixei o foco em mim, mano. Porque aí só... O cara tá perdido. E a tanque. Eu era falando que eu falo muito NA nos vídeos. Mas, galera, é porque é uma gíria que eu aprendi com a galera do Loozinho lá. Então, eu costumo falando mesmo. Desculpa. Eu coloquei um pouquinho mais perto aqui as barras de vida, porque a atualização trouxe um bug do mouse. Me falaram isso na live. Eu achei que era o meu mouse, já que tava com problema, sabe? Daí, como não era, fiquei felizão. Então... Se o bicho pegar, a gente... Se o bicho pegar muito, a gente para de bater, cara. Mas o... Ih, pegou. O bicho pegou. O bicho pegou. Já era. Curinho em área. Nice. Área apertada. Não dá pra fazer muita coisa. Uh, tô na sanguínea. Jesus. Nossa, coloquei o foco no cara. Olha o chão que eu tô de monkey. Tem uns buffs aqui que a gente pode utilizar também. Ih, Jesus amado. Morre não. Nossa... Nossa primeira morte. Tivemos. Eu tô... Eu acho que eu tô empolgado demais em querer bater nos... Nos caras. Não é esse o intuito também, né, gente? Tem que dar umas curinhas de vez em quando. Toque sagrado. É, mano, é muito estranho, véi. É muito estranho. Eu acho que se eu tivesse tentado fazer isso aqui mais cedo, talvez seria mais gostoso, né? Mas... Eu não sei. Eu devo estar fazendo tudo errado. Vocês que manjam de palahilha aí, depois vocês me corrigem nos comentários. Mas... Tem uns caras que estão full perdidos, véi. O maluco vai morrer pra sanguíne. Morre não, bebê. Fica vivo. Peguei. Ai, caralho. Wipei, galera. Eu nem vou fazer nada. Vai, 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 vai. Será que o sagrado curou? Salvou muito ali. O Hunter tá me dando loss, véi. Gente, pelo... Complicado. Ah, o cara pediu... Tipo, o erro foi... Olha que legal. O erro foi meu, mas o cara, ele falou que ele virou o... Coisa muito rápido. Ele chamou a... A responsa pro erro, cara. Foi... Achei o meu, de gostei. O cara falando que... O Hunter tá falando que a corrupção dele tá com o level muito alto. Acho que a gente não consegue ver se a gente deu um expansionar, né? 35 aqui. E... Tá tão... Mas é... Mano, é muito diferente, cara. É muito diferente. Vai, galera. Vai, tank. Isso aqui. Mas pode ir, pode ir que a gente vai atrás. Vou deixar o foco em mim. Vai, isso aqui. Que eu não sei muito pra que serve. Posso ativar um bagulho de aceleração aqui pra poder curar um pouco mais rápido. Eu tô usando uns talentos de Azerita aqui também, que tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Uau. Sai da sanguínea, né, Roli? Curando 10k, ó. E aí, ó. Até lembrar as skills que tem Onde que elas estão É porque assim, também quando você joga muito tempo com um boneco Você decora onde que tá As skills dele, né Mas quando você tá testando um negócio novo Cara, é complicado Vou tentar focar na corinha aqui E a hora que tiver de boa eu dou umas pancadas Uh, rapaz Aí não tem como Tentei Acho que o primeiro erro Quando você quer jogar de paladino Healer é você achar que você tem que bater toda hora Também Pode ser um Acho que já estamos descobrindo O quão difícil é jogar com esse Healer, né Galera que manja deve estar pensando Ah, Rulio, mas é fácil É, velho Tá aparecendo muito eu Mas eu sei que vocês Vocês estão me pedindo pra jogar de paladino Porque vocês querem me ver sofrer É por isso Vou tentar aqui minha aceleração um pouquinho O cara sanguíneo nesse lugar apertado aqui é triste Preciso de um alvo Mano E isso, Hunter O Hunter Que PT é essa também que eu fui arrumar O Hunter tá se matando solo lá Legal que eu não tô batendo nada E também não tô curando nada Minha cura tá muito Muito zoadinha Preciso de um alvo Boa Aí, 40k Acho que eu tô entendendo Acho que eu tô entendendo Tem que curar os caras Meu Deus, Hunter Sai da sanguínea, burro Vou te salvar Acho que o Hunter puxou mais Muito apertado o lugar, velho Muito apertado I am lost Maybe not Meu Deus Que PT é essa que eu fui entrar, cara Que PT é essa Pra poder fechar a noite No Dream Do Dream Tipo Eu tô trolhos O tanque tá jogando bem até Ele tá tankando relativamente da horinha O Hunter tá full trolhos Ai, quase que eu virei pro lugar errado de novo aí, ó Acho que é o cansaço Às vezes a nossa mente Mano É a primeira e última vez Que eu tô jogando de pala-healer Juro pra vocês Isso aqui, mano Olha aqui Você olha os caras que manja De jogar com esse boneco-healer A outra grô ali atrás Talvez se eu tivesse começado antes Sabe Não seria tanto sofrimento Porque assim, eu acho que o primeiro erro que eu tô cometendo É querer bater Antes de ver que a vida da moçada tá tranquila Tô congelado aqui Diferenciado Eu tenho que deixar os caras bem Aí, ah, beleza Tá todo mundo bem Então agora é hora de Não sei, mano Não sei Porque geralmente quando tem pala-healer curando Na PT Eu não presto atenção, velho Eu só faço o que eu tenho que fazer com a minha classe Tá vendo? Esse é outro erro Não aprendam com o Hully, garotos Não aprendam com o Hully O Hully às vezes ele acerta Mas a maioria das vezes ele só faz caquinho Não tem o Hully podendo esse cara não Não tem o Hully Tem o medo de dar um martelinho do poder aqui E pegar no centro do boss lá Eu vou focar só em curar sem bater agora Vamos ver o que eu consigo fazer Então, Hunter Cara, esse Hunter não sai da Sanguine Agora ele foi lá pra sair da sala aí Aí tá me dando um lózinho que sabe Um pouquinho nele aqui Aí, ó Já subiu a cor um pouquinho O negócio é deixar o foco de luz no cara, mano Me falaram que o paladino é só bater Vai, você bate curando Que não sei o que Pena mesmo Tô vendo as pessoas que me desejaram jogar com ele Sanguine, a Sanguine, a Sanguine A Sanguine, meu garoto Nossa Senhora, cadê o meu F? Caramba, eu tive que bolhar, velho O tanque tá muito trolhos, velho Tá meio perdido nos pulls também Aqui minha aceleração um pouquinho Pra poder castar umas curas Não tenha um uau Que não tenha um uau Que não tenha um uau Jesus amado Que negócio esquisito de jogar Cara, eu acho que eu Mano, eu acho que eu nunca apanhei tanto Uma spec Igual eu tô apanhando com isso aqui Não tenho nada nem pra recuperar Mano, eu acho O paladino meu é só descer a lenha Compadre Morreu pra corrupção do olho Tipo, aí já junta sanguínea que pega uma área Ó, o cara perguntou pra ele qual que é a sua corrupção Agora ele esperou pra gente dar uma ressadinha Boa Espero que a cura não... Ah Por isso que não pegou, né Pode ir Nossa, o cara tá com mais de 50 De corrupção, cara Por isso que ele tá me dando esse trabalho Ai, Jesus Olha os caras que eu fui pegando na primeira Mano, mas eu tô muito trolhos também Não adianta eu querer falar dos meninos Porque... Você vê que a PT é boa Quando o cara pergunta Red com o R, cara Eu sinto que falta uma skill de cura Pra mim Que quesito O cara é gostoso quando aparece essas... Agora eu vou dar uma curadinha aqui Tô... Bate mais que o Hunter Foda-se O Hunter tá full corrupção, mano Eu consegui bater mais que ele Nesse começo burstado aí Consegui dar um... Mano, esse cara não mata os... Os Zad Primeira vez que eu vejo uma PT Que não mata os Zad Ai, tomei Uh Easy, rapaz Easy Mano, o primeiro paladino Que não bate nem cura Que vocês tão vendo, hein Pode falar Deixa eu colocar no cara Ah, cara Queria... Queria só testar um negocinho Pensando bem Não precisa responder Posso ver Pelas suas expressões indiferentes Que o conceito de um ar Que não seja feito de estrume É provavelmente novo E empolgante Esse role choque é muito... Nossa, o cara trouxe pra dentro E pra dentro já tá cheio de sanguínea Eu não entendo, mano Nossa senhora, jovem Cara, agora eu vou mostrar meu valor Meu, o Hunter... O Hunter não conta, tá, galera? O Hunter... O Hunter não conta, não Cuidado Vou dar minha aceleração aqui um pouquinho Boa Vai morrer, mas ninguém Tô preparado Tô que eu foco em alguém No tanque Nossa senhora Cuidado É, quando você cura Foca pra curar Em vez de não bater Nossa, muito gostosa Essa skill, cara De curar em área Mano, já somei, hein Foda-se Eu ainda se amo Agora dá pra dar um raduquinho aqui Pá 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 E é uma nível 4, guys É uma nível 4 O pai... Deixa eu trazer de volta Esse Hunter vai gastar Uma grana no Repair Só sei que o Repair... O que me conforta No final dessa Dungeon aqui É que o Hunter vai gastar Mais Repair que eu Caraca, mano Topei ele Mano, vamos tretar lá fora Acho que é a melhor coisa Que a gente faz Vou fazer esse aqui Que beneficia minha aura Já apareceu um doguinho aqui Já bate nesse doguinho Mas vou falar pra vocês Estou falando que nunca mais Eu vou jogar com negócio e tal Mas eu acho que é só A questão de estudar mesmo E tem tanta gente Que joga bem, né Com isso aqui Acho que eu poderia... Ah, mas mano O Paladino meu Já foi upado como DPS, velho Imagina o trampo Que vai ser Quando você resolve mudar Eu tenho um amigo Que é o Kempa O Kempa, um salve pra ti, mano A gente vai jogar junto Eu sei que você tá me falando Pra gente jogar junto E eu tô te enrolando Mas a parada é a seguinte Ele mudou o Paladino Que era DPS pra tanque, velho Demorou uma rota Pra ele se organizar Trocar trait Até hoje ele tá se aperfeiçoando Já tá tankando 10 mais Tá tankando pra caralho Só que o grande problema É que eu acho que no meu caso Não vale a pena Trocar esse Paladino aqui agora, sabe? Vou bater também, velho Cuidado Essa culinária aqui é muito linda Ah, velho Aí eu não sei porquê, né? Eu não sei a necessidade De puxar o boss É, mano Vou até perguntar aqui Certo Isso foi por minha conta O cara falou Cara, o... Mano, o Hunter O Hunter veio pra quebrar a pedra do cara O Hunter veio pra quebrar a pedra Aí vocês falam pra mim Vai, Rulinhas Por que que você acha Não gosta de Hunter? É porque eu pego Eu tenho a sorte de pegar Esses Hunter aqui na minha vida Existem muitos Hunters bons, cara Existem Aí eu não sei Por que que esses Caem na minha PT Tipo, já tem eu trolando Não precisa de mais gente Tá suave Tá suave, irmão Mas a sorte é que eu gosto muito Dessa dungeon, cara É uma... Não consigo falar masmorra É uma masmorra Muito boa de se fazer Mas que a gente vai gastar 80 minutos nela Né? Mas o que manda É que eu consigo curar Até o pessoal Que tá atrás de mim Porque eu fico Com os olhos nas costas aqui Aí o cara tá tomando dano Eu faço assim, ó Ha! Curo e volto pra frente Por causa desse escudão É a passiva secreta do escudo Não sei se vocês estão ligados Mas depois que vocês Dropam isso aqui A cura fica bem mais fácil É isso Mas, velhos O que vocês estão achando Dessa pedra? Você que tá assistindo Esse vídeo até esse momento Você que tá Falando, meu Deus O Julio é um inútil Jogando de Palahilha E sim Eu concordo plenamente com você Nunca Eu já me vi jogando mal Mas de Palahils Eu estou E parabéns Ai Jesus Ah, eu acho que Quando a gente tá batendo Aí deu um intervalo Acabou as skills de bater Ó Vai chegar um momento Que não vai ter nada pra eu apertar Aí eu aperto essa aqui, ó Dou uma curinha área Volto a apertar a skill de bater Deve ser Deve ser rotations Deve ser rotations aí Que tá Errou Essa skill aqui Que é a fonte de luz Mano, luz sagrada Ela cura muito É bonito ir ver Essa do que eu taco O martelinho E ela cura Eu tenho quase É, pode ficar em cima Falei pro cara se tacar no tanque Porque aí eu consigo É melhor Mano, para de perguntar Red Para de perguntar Red, meu parça Tem mítica Não sei qual é a mítica máxima Que esse cara faz aqui não Mas Imagina, você tá lá Numa mítica 14 Ai, ah Eu falei pro cara Vocês viram no chat Eu falei Stack on tanque Olha o Hunter Onde que tá Olha o Hunter Onde que tá Cara Meu amigo Eu vou tentar Minha aceleração aqui Botar esse bagulho de proteção Olha Olha quem que tá longe É lógico, né É lógico O que que eu faço O que que eu faço aqui, champs Você não se ajuda, Hunter Você não se ajuda É foda Colocar o foco em alguém aqui Tomando dano pra pôr Foco de luz Ataca o martelinho Com o martelinho E já dá uma curinha ali também Começando a entender, guys Começando a entender Começando a gostar Entender Entender significa gostar do negócio Vai ter curando pouquíssimo Tô atordoado É isso É isso Então, expecte nesse Hunter aqui Mais uma vez 3, 8, 5 Domínio das feras Uh, sofrimento vem Mas a gente não pode correr dele E aí, tu reza aí, Hunter Cara, o cara tá full trolhos mesmo, véi Não aceito o res Ai, cara São exatamente 1h42 da manhã E a gente consegue encontrar essas pessoas No game Eu acho que ele vai quitar, mano Eu acho que esse Hunter vai quitar Eu acho que ele não vai chegar até o final da pedra, não O alvo já tem uma ressurreição pendente Falei pra ir sem ele mesmo Porque, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, véi Ficou carregado Ainda tá fazendo trolice Ai, demônio Taca-se Martela aí De uma vez Podia dar dano a esse skill, né Ia ser muito bom Óbvia sanguínea jovem Meu Deus do céu Eu tô quase querendo virar tanque Você vê que o bicho vai morrer, cara Se você tá vendo O bicho tá quase morto O que você faz? Já começa a andar Já começa Nossa, que coro com a asa Que delícia Ah, então Agora eu acho que eu entendi as janelas Que eu posso bater também Pra poder ajudar Gostei, mano Não é ruim de jogar, não É, por exemplo Os caras tão tomando Uma cosinha A gente já pode Os bichos vindo Descendo a escada aí Lá vem os bananas de pijama Descendo as escadas Tá viram? Bananas de pijama Descendo as escadas Só que esses bananas de pijama aqui Eles tão com má intenção Pra cima do Hunter A pessoa quer pegar Esse Hunterzinho aqui, ó Caraca, véi É divertido, hein Vou falar pra vocês Não é ruim, não É divertido É divertido Porque aqui, ó Você tá batendo Aí quando vê Você troca Pessa skill Ó 800 minutos de vídeo Agora que eu tô começando A entender o Proceder Começando a entender O proceder Pera sanguínea, jovem Senão eu não tenho Que te salva Isso, meu querido Está longe Aí, ó Aí, ó Pra quem tava curando pouquíssimo Agora tá curando pouquíssimo E mais um pouco Pouquíssimo E mais além Já vamos lá matar as velhas Vem cá Ai, ai Paladino Vamos dar um Deixa eu ver o I.O. dele Não tem I.O. também Deve estar começando agora Ou não tem Até a PT Da nata Mata Mó Vida sanguínea Jovem Nossa, olha esse Hunter Cara, sai desse Bagulho Hunter Não é buff Deixar o foco de luz Nele, cara Porque Tá judiando de mim Você não pode Deter Minha maldição Cai do fogo Tói do negócio Eu deveria ter usado Meu Undead Mano, ele tá Arrumando desculpas Ele tá arrumando desculpas Eu não entendi Que desculpa é essa Que ele arrumou aqui Que ele falou pra cima de nós Tomei um stunzinho Dá um cegar Na moçada aqui O mouse bugando Uh Rapaz do céu Ali foi Hunter What the fuck Se fosse Parar Ah não Ele tava Ele teve que passar por lá Ele passou na sanguínea Esse aqui Esse aqui tá Tá abençoado Quero ver como é que eu vou Topar a vida dos caras Nesse boss aqui Que pegar o Não sei, mano Não sei Como é que vai rolar, não Ele tirou da sanguínea Pro lado mais difícil Onde todo mundo Tem que passar na sanguínea Pra poder chegar Era só ele arrastar Era só ele arrastar um pouquinho Pra trás Ali Coloco no Hunter Não puxem o boss Porque do jeito que tá aqui Vai dar ruim O mouse não vem O mouse não vem O mouse não vem O mouse não vem Ele está fora de oferta Sai da sanguínea Sai da sanguínea Meu guerra Nós achamos o título Nós achamos o título do vídeo Você não tem poder aqui O cara puxou o boss, mano É isso, é isso, é isso, é isso Isso aqui Isso aqui é white, eu acho Vou tentar garantir a A vida dos caras É o máximo que eu vou poder fazer Então Bote no cara que tá coisado Boa Você pertence a mim Você está com a marca negra Ninguém tá dando intervult Por isso que tá passando a marca negra Bote no cara que tá com o trem, velho Isso, isso, isso O Hunter não vai não no Hunter Fica, mas um pouco Você nem comeu nada Você mudou, 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 mudou Mudou Putar essa aqui é foda Você tem a marca negra Pera, em mim mesmo que você Passa logo a Iris, irmã Quanto mais Se existir Mais sangrará Uhul Tô procurando uma hora o Hunter aqui Sem clicar nele Tem que fazer mouseover, cara Preciso fazer o mouseoverzinho Deixa eu dar um Entregue-me à Iris, sua idiota Só eu sem canalizar o poder dela Tem que encher Mano, minha mana já foi Eu não tenho nada pra poder utilizar pra equipar a mana Dance, meu fantoche Dance Dance Toda vez que ela fala dance, meu fantoche Eu penso, dance potranca Dance que emoção Cara, vai bater em ainda esse audacioso Esse vulperinho aqui Cuidado Cara, nós vamos matar a glória Você terá a sua chance Ih Não acredito Cadê? Eu vou bater nessa aqui Você tem a marca negra Nossa senhora Eu parei de curar só um minutinho Já tá todo mundo ruim Tá todo mundo capenga Aqui tá de boa Aê, quem duvidou, rapaz? Tava louco Tava louco Detalhe, eu não tenho food Não tenho nada pra recuperar a minha mana Mano, vamos Você massacrou minha criadagem inteira A gente vem aqui pelo meio Já fiz o pull pra você Pra poder ajudar aí um pouquinho Já fiz o pull, mano E se encanta com a beleza da morte Já era Só descer no porão Agora a outra aqui Agrou do verbo Eu não sei quem fui Vou tentar fazer a minha E manter a rapazia live Vamos ver Nós podemos fazer isso Mano, eu não sei como é que eu tô curando não, velho Não sei, não sei Tá gostoso Tipo, tem hora que eu acho Nossa, que killer delicioso de jogar Mas aí eu penso Ah, controvérsias Ai meu Deus do céu Viva Viva Nossa, aí procurou um trem ali Que eu não sei o que que é não Mano, muito diferente, cara Muito diferente Jogar de pala Mano, sai da Sai da sanguinitude aí Preciso demais de mana Tá bom, mana, velho Não tem o pote de mana O Hunter useu isso Useu uma poção de vida Esqueci, cara Esqueci que eu tinha que comprar isso Ah, esqueci do Hunter Ah, Hunterzinho Meu boy Ele falou help Tadinho, velho Todo mundo foi embora e help Help Pronto, mano, tá helpado Tô procurando bastante mana Até sem Ufa Agora a gente vai lá no porão Aqui, mano Isso aqui vai ser Se o cara fizer a gente Lá pra frente Não vier voltando aqui na escada Vocês vão ver mais um wipe Preparem-se Vou até usar a asa Tô andando no chão Vou bater Explica pra mim Ô, Hunter já indo Hunter, volta Já foi Já foi O Tank não puxou o agro De todos Não puxou Estou parado na sanguínea Meu Deus do céu Mano, usa Pega a porra do agro Todo, velho Cara, milagre Milagre, milagre Milagre Vocês estão presenciando Um milagre O Tank não ter falecido ainda Vou dar um C-Garn Ó, o mouse travou Não, mouse Pelo amor de Deus Vou dar um martelinho aqui Pra poder dar uma furinha Mano, se a gente fizer esse pull aqui Sobreviva Sobreviva Survive Nossa, procurou Deus é mais Caraca, velho É Eu não tinha mais o que utilizar em você Você parou em cima da sanguínea Mas agora eu e você Você acha que você é alguém Na fila do pão? Acha que você vai conseguir? Não, vai sim Mentira Ah, o Hunter é humilde Tadinho Ele falou Eu estou claramente ajudando Enquanto eu estou morto Ele reconheceu Que ele está Let's finish Ah, mas aí Ficar esperando o Rez É foda, né? Não, aí Se todo mundo morreu Filho, não espera o Rez não Volta lá Fria a cabeça Fria a cabecinha O DH está otimista Ele falou que a gente está quase terminando E que isso acontece Então, já que ele está assim felizão e contente As duas da manhã Estamos felizes e contentes Sem problema Sem problema Sem problemas Sem problemas A vontade de enfiar o dedo no toba E rasgar É violentíssima Mas não podemos Não podemos, guys Temos que ser otimistas Brincadeira, mano Olha aqui Queria agradecer Queria agradecer a todos Que está assistindo o vídeo até aqui Queria agradecer também Pela presença no canal O canal tem crescido de uma maneira excelente Mano, cresceu muito, velho Está crescendo muito Está coisa linda de se ver A gente pode descer por aqui também Mas vamos lá Vamos lá E tudo isso graças a vocês, guys De coração mesmo Obrigado por essa força Que vocês têm me dado aí Se vocês não gostaram De alguma coisa no vídeo Pode comentar também Se vocês estão achando Que eu estou gravando um vídeo Muito cansado Eu peço Mano, eu peço desculpas Para vocês, sabe? Tipo Eu sei que vocês merecem Um hooligans mais animado Um hooligans tipo Bombando Ah, loucura Curadinha de paladina É bom pra caralho Mas, mano É complicado Nossa, morreu de novo Oh my Oh my goodness Mas o problema É que eu trabalho À tarde, galera E tipo Fazer essa rotina De um vídeo por dia Aqui no canal É gratificante Eu consigo ver muito melhor Os resultados Mas acaba que me desgasta Ai, meu Deus Me desgasta um pouquinho mais E aí Às vezes acontece De eu gravar um vídeo Para vocês Com essa carinha O zóio muxo Um pouquinho mais cansado E tal E amanhã cedo Como eu sabia Que eu não ia conseguir Acordar Para poder fazer Esse vídeo Para vocês Eu resolvi gravar Agora à noite Depois da live Para a gente poder Para a gente poder Aproveitar o paladino Aqui Eu estar Pelo menos Com um pouco de energia Porque de manhã Eu funciono mais de madrugada Para ser bem sincero Com vocês Do que Do que de manhã De manhã É complicadíssimo De manhã Eu acordo Sem saber Quem eu sou Mas aí de madrugadinha A gente consegue Fazer um pouco de coisa Mas é que hoje O trampo foi um pouco Puxado mesmo E aí a gente fez Uma live top E por isso que eu estou Um pouquinho mais cansado Mas Depois dessa ladainha toda Me desculpa Era só para distrair vocês E chegar até essa parte Aqui que a gente ia matar O bicho de novo Youtubers fazem essas coisas Vocês não perceberam né mano Que era ladainha Para poder Para poder Chegar aqui E bater nos bichos Mano Mas é aqui O que vocês acharam Da minha corinha Nesse último pool aí Que foi meio doido Foi meio esquisito Se o Hunter Tivesse vivo e batendo Eu acho que a gente Teria conseguido matar Todos os bichos E a gente não teria Wipado Mas o Hunter Faleceu Mas a culpa dali Não foi dele Porque o bicho O bicho Escapou do Do boss Do tank Foi nele E depois ele virou em mim Vocês viram? Vocês viram? Volta no replay aí Que vocês vão conseguir enxergar Aqui a gente só desce Tem mais dois boss Ali embaixo De boa Isso aí Nada mais foi Do que uma estratégia Para eu poder Encher minha mana Já que eu estava Sem pote Sem poção de mana É importantíssimo Vocês trazerem comida O pote Tem gente que traz Até pré-pote Que é diferente Que é o pré-pote Que dura um pouquinho E principalmente Comida de De comer Comida de mana Porque como não tem Um maginho na PT Não tem como eu chorar aqui Mas lá em Zuldazar vende Então é de boa Ai meu filho Meu filho Conventículo É nós Nós somos O Conventículo Até essa mina Deixa um pouco aqui Perdido Lugar ruim Sabe que morrem Os bichos Cara Esse lugar aqui É difícil fazer De sanguínea mesmo Você tem que ter Um pouquinho mais De noção Dá um dispel Aqui no cara Não funcionou As bruxas Dão uma risadinha De bandido Né velho Vocês viram? Como é que é? Elas dão uma risadinha De bandido Mano Agora que eu fui Perceber isso Nem minha pau Preciso chegar mais perto Vai puxando Vou puxar Vou foco no Hunter Te ajudei Eu estou fora de alcance Esposo Por favor Receba nossos convidados 3 2 1 Cara Quando Essa cura vai prokada É É bonita de ver Nossa Eu Desviar de boa 3 2 1 Belo Hunterzinho Aumentar um pouquinho Minha acceleration 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 6 8 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 5 6 7 7 7 8 7 8 8 11 12 12 12 10 10 10 12 16 16 16 17 17 18 Uma galera meio doida. Esse vídeo vai ser postado exatamente dessa maneira. Porque eu sei que vocês gostam de me ver aqui. Tomando lá. Na rabinoura. Será que eu consigo dar um res no meu menino aqui? Tá de cima da sanguínea, né? Tá de cima da sanguínea. Senão é a gente que vai ver o Sandi de perto. Rapaziada. Eu tô incrédulo. Mas ó, como tinha muita gente... Nossa, eu queria muito pegar esse bônus. Mas não vou pegar não. Deixa aqui ó. Pra só matar o último boss e a gente tá... Dindo a drin. Pelo menos, nas lutas contra o boss foi bem tranquilo. É uma 4, né, boss? É uma 4. E a gente tá sofrendo como se não houvesse amanhã. Não sei se os caras vão fazer... Mechanics. Mano, o Red, dá um barra. Red, check. Ou vem aqui ó. Se você tá assistindo esse vídeo, clica aqui ó. Todos prontos. É mais bonito, velho. É mais bonito, mano. Fazer uma cânica aqui pros meninos. Mouse vulgando. Incendie antes que o rei Drustos ressuscite. Já era. Tá incendiado já, meu jovem. Mano, esse boss aqui, ele é tão tranquilo que realmente nem precisa de curar em área não. É só... Imagina se o cara manja de curar mesmo. O cara, tipo, faz umas pedras altas. Ele pode também só ficar batendo aqui. Aumentar minha aceleração. Será que aumenta? Ah, aumenta as habilidades que eu bato também, velho. Tem que arrumar esse Burst aí. O Burst tá meio torto. E aí eu taco pra aumentar a aceleração. É lindo. Pera, não. Eu tenho que usar essa skill aqui. Aí eu começo a bater... Ó, o certo é usar essa skill. Aí eu uso a asa. Começo a bater que nem um doido. E já era. Basicamente, aprendi nada do boneco nessa... Ah, eu dropei um trem. 440. Será que alguém precisa disso aqui, Burloff? Conseguimos. Eu vou doar pro Hunter. Negociar. Melhor aí, mano. Você tá... Tá só com corrupção e não tá... Vou dar um aspecto nele. Ah, só. Ele tava com um Burlock 241, velho. Verdinho de tudo. Alface. Nice guys. Thanks. O cara tá começando. O cara tá começando. Tudo isso que ele fez de errado aí... É realmente porque ele tá... Pô, ele não tem nenhum boneco, né? Eu acho. Ele vai subir. Ah, ele substituiu o outro. Os dois estavam ruins. Esse aqui agora tá horrível. Quanto que eu dei? Ó, cura overall. Overall, 22k. Que a gente deu. E o DPS, 5.8. Mano, não entendi como é que eu jogo com esse boneco, não. Tá ligado? A cura foi muito baixa. Muito baixa mesmo. Muito baixa. Tá certo que os traits de Azerito tão tudo errado. Eu troquei pros de Healer só. Por exemplo, os traits do 7 que eu falo, né? Eu troquei pros de Healer. Isso aqui é importante. Mas eu tenho só um ou dois dele. Vamos voltar pro que tá funcionando, que é o nosso paladino. Cara, eu não vou mexer com isso aqui, não. Vou até lá no negócio pra poder trocar já e... Meu Jesus. Mas ó, vocês não tem que ver isso, não. Mano, obrigado por terem assistido. Obrigado por terem aguentado até o final. Desculpa se eu tô cansado e de alguma maneira eu deixei esse vídeo chato. Não era essa a intenção. Mas o que manda é que a gente tá com o vídeo certinho na hora do almoço pra você assistir aí da sua casinha enquanto você manda aquele bandeco. Se você tá comendo uma comida boa, também fala pra nós aí o que vocês tão fazendo de bom. Porque nós também gostamos, beleza? Manos, beijo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Considera se inscrever no canal. Tamo junto, guys. Abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.